E todos aqueles vídeos, jogadores da seleção da Alemanha, cantando Eu sou brasileiro com muito orgulho, cantando o Tieta, abraçando o funcionário de hotel Fomos enganados, eles falaram que gostavam do Brasil O Júlio César depois do jogo contra o Chile, chorando Falando que ele ia se redimir, prometendo que ia se redimir Fomos enganados, nas redes sociais, várias pessoas politizadas Dizendo que a Copa já tava comprada, que tava tudo certo Que era só a gente continuar sem o hospital e alienado Que a gente ia ser campeão, fomos enganados No turno antes de entrar no jogo ontem Davi Luiz tava fazendo aquela expressão determinada que ele faz na propaganda do Itaú Fomos enganados, Sérginho, fomos enganados Só tem uma coisa a dizer em relação a isso, Daniel Doideira Brasil 1 Alemanha 7 Se a gente, essa Copa foi comprada pelo Brasil Acho que agora seria um bom momento da gente pedir o nosso dinheiro de volta Com certeza, Daniel, inclusive eu acho o seguinte Grupos internacionais que estavam envolvidos em relação a essa Copa e essa Copa aí Provavelmente deu algum problema Ou foi um cheque sem fundo, ou um boleto atrasado, alguma coisa Porque deu errado Eu encaro essa derrota da seleção Então o Sérginho na verdade foi uma grande vitória do país, uma grande vitória nossa Sobre as pessoas que torciam pela derrota da seleção São pessoas que diziam que a Copa do Mundo já estava comprada Realmente elas torciam pela derrota da seleção e a seleção perdeu Então por esse lado elas obtiveram uma grande vitória Mas ao meu ver foi uma grande derrota Porque elas ficaram com cara de bobo Porque a seleção não havia comprada a Copa Então não é felicidade dessas pessoas, é bobeira Com certeza Busca mental dos lances Vou descrever todos os gols da Alemanha, Daniel De uma maneira só, porque foram todos os gols iguais A Alemanha tocando a bola e o Brasil olhando, Daniel Só isso Bela análise, Sérginho, muito concisa Inclusive depois do quarto ou quinto gol eu já estava achando que era replay Agora o que eu vi se configurando em relação ao Brasil Se eu tenho que realmente admitir Foi a grande atuação do Brasil na questão emocional Chorando com bastante intensidade, um time que mostrou muita intensidade no choro Muita emoção Chorando no hino, chorando na entrevista Chorando depois do gol, chorando antes do gol Chorando quando tomar gol, chorando agora no final Realmente nesse quesito o Brasil mandou muito bem Não chorei depois dessa partida Não é porque eu esteja morto por dentro Como muitas vezes já foi acusado Porque realmente você chora numa derrota É quando tiram o doce da sua boca Mas esse doce, Sérginho, jamais esteve nem remotamente perto da nossa boca O que vimos foi um show de bola, uma humilhação da equipe da Alemanha em cima da nossa equipe Uma tragédia que jamais será vingada Com certeza Agora isso tudo vem de que? Palhaçadinha Não vou falar palhaçadinha não Porque isso daí é um absurdo contra os palhaços É sacanagem mesmo o que foi feito em relação ao Brasil Muito oba-oba na concentração Determinados comunicadores Sem caráter Descendo de helicóptero no meio da concentração Quando deveriam estar trabalhando Construindo casa para pessoas Distribuindo casa, Sérginho E você sabe muito bem disso Com certeza Eu não queria nem falar sobre isso Mas isso atrapalhou Uma das coisas que atrapalhou Outra coisa que me perturbou muito Antes mesmo da partida começar Sérginho, e você testemunha Porque eu comentei isso com você Estávamos juntos Eu te recebi em minha casa Te ofereci uma refeição Tive que fazer nenhum tipo de cobrança monetária dessa vez Com certeza Uma gentileza da minha parte Eu não tinha inclusive nenhum dinheiro para te pagar Caso você me cobrasse Uma gentileza da minha parte Que eu fiz somente a troco de que eu pudesse Jogar essa gentileza na sua face A todo momento que eu quisesse Eu confidenciava você Que fiquei profundamente perturbado Antes da partida começar Porque no grande canal televisivo Onde nós assistimos a partida Foi dito que os jogadores brasileiros Ouviram a preleção E estavam cientes da importância dessa partida Mas eles não sabiam nisso, Daniel Será que foi necessário dizer para alguém Nessa preleção Gente, isso é uma semifinal de Copa do Mundo Importante Copa do Mundo, professor Eu não estava sabendo Não acredito nisso, Daniel Eu acredito nisso, Daniel O que você acabou de dizer Com certeza foi exatamente isso Não sabiam o que estava acontecendo E de repente se viram na Copa do Mundo E outra coisa Que eu vi que também mostra muito Como é que a seleção Estava completamente desconcentrada Jogadores se abraçando, Daniel Dentro do tônio, antes do jogo Se abraçando Confraternizando Que confraternização? Esse rapaz Esse Davi Luiz Me irritou profundamente Já me irritava antes Dando abracinho em jogador Que ele derrotava No jogo contra a Colômbia Foi apontar e dar abracinho Em jogador que está chorando Para aparecer Essa forma mais baixa de se aparecer Em cima de um jogador derrotado Com certeza Humilhando o jogador Humilhando o jogador E dando entrevista No final da derrota Dizendo Que era Que era um guerreiro Que ainda ia dar muita alegria Muita alegria ao povo dele Eu não sou povo desse rapaz Nunca fui povo desse cidadão Quem é ele Para dizer agora Que eu sou povo dele Que ele vai me dar alegria Só vai me dar alegria Se eu deixar Se eu permitir Se eu não quiser ficar alegre Eu não vou ficar Pode ganhar de mil a zero Se eu não quiser ficar alegre Eu não fico Quem é ele Para ter esse poder É aquele outro indivíduo Aquele cidadão Aquele William Que fazia aquecimento Dando piscadinha de olho Para a câmera Onde que ele pensa que ele está Apareceu no futebol ontem Entrou perdendo de 5 a 0 Hoje no jogo Dando passinho de letra Eu vou dedicar a minha vida Entendo a minha existência Agora onde há esse rapaz Esse cidadão Gostaria que ele soubesse disso É para se soltar mesmo Daniel Fico feliz de você conseguir Expressar todo o sentimento Que está botando para fora Porque isso poderia gerar Inclusive uma doença perigosa Para você Se você guardar isso Dentro do seu peito Oscar, Serginho Você me falava Da atuação do Oscar Pois é Daniel O Oscar na final Me surpreendeu Que ele E quando ele viu Que o goleiro Neuer Estava agarrando tudo Precisando daquela bola Do Paulinho Aquele goleiro Que é Siborg Que ninguém me tira da cabeça Que aquele goleiro É ser humano Que aquilo ali não existe Não tem nenhum tipo De teste De averiguação Para saber Se aqueles jogadores Alemães São realmente seres humanos Porque se eles estiverem Entrando com robôs em campo A FIFA Não tem em seu regulamento Nenhum tipo de teste Para prever isso Com certeza Às vezes é um robô Inclusive Que pode urinar Podendo passar facilmente Pelo antidop Porque eles têm tecnologia Para isso Agora o Oscar Quando ele viu Que o goleiro Defendia tudo O que ele começou a fazer? Começou a chutar Para fora direto Porque ele já lotou Um jogador inteligente Um jogador inteligente E o grande problema No intervalo Na minha opinião Serginho Foi que o Felipão Tirou o Atleta Huck Substituiu o Atleta Huck Eu fui veementemente Contra a substituição Por quê? O Atleta Huck Tem como maior qualidade O chute forte para fora Já salientamos isso aqui Num programa anterior E o Huck Por ter essa característica Do chute fortíssimo Para fora do gol Ele poderia vencer O goleiro Neuer Que ia chutar Para longe do gol Portanto para longe Do alcance do goleiro alemão Por ter isso Inclusive podia baixar A autoestima do goleiro alemão Porque certamente Não alcançaria as bolas Bem colocadas do Huck Que quase pegam Na bandeirinha descanteida Agora depois No final O Atleta Huck Saindo totalmente Das características dele Quis chutar Claramente para fora E errou Acabou a bola entrada Então você vê Que noite infeliz A seleção brasileira Até chute para fora Deu errado E acabou entrando dentro do gol Na hora que não valia mais nada Aquele gol serviu Só para uma olhada Ele chama mais atenção Para o placar E demonstra que Seu time está perdendo De goleada Porque as pessoas Já estavam uns Bons 5, 10 minutos Sem olhar para o placar O Oscar fez o gol Levou as pessoas A se atentarem A se atentarem novamente Para o placar E consequentemente Relembrar que o Brasil Estava tomando Essa escovada Essa humilhação histórica E o time estava Tão bolado Com essa humilhação Estava tão desesperado E com problemas emocionais Claríssimos Completamente desequilibrados A todos os jogadores Que Davi Luiz Na hora que ele foi Dar um bico em cima do milha Que tinha tradicionado nele Ele errou a bicura Errou a bicura Nem isso ele conseguiu dar Isso Serginho Isso é falta de remuneração Serginho Os jogadores são mal remunerados Tem que dar mais dinheiro Para esses atletas Com certeza Eu sou empresário de jogador Eu conheço esse drama Com certeza Você agora falou muito bem É falta de dinheiro Se bem que Serginho Agora que você concordou comigo Isso me levou A ficar um pouco reticente Em relação a minha opinião E eu vou refazer O meu comentário E eu vou dizer Exatamente o contrário Do que eu disse antes Eu acho que o problema Nesses jogadores É excesso de remuneração Eu acho que a seleção brasileira Não deveria receber Nenhum tipo de premiação Em caso de vitória Pelo contrário Em caso de derrota Deveria ter Itens subtraídos De sua conta bancária Assim o jogador Jogaria com o pavor De perder dinheiro Ao invés de jogar Com a esperança De ganhar dinheiro Análise tática do desastre Daniel É muito simples Eu não entendi Daniel Por que o Filipão Abandonou o esquema Menos um Daniel Que estava vitorioso Daniel E partiu para um esquema Menos onze Nunca jogou assim Daniel Realmente um rompante De ousadia tática Do técnico Luiz Felipe Scolari Não entendemos Serginho Quando a equipe Entrou E da forma como Estava postada em campo Demonstrou Que estava jogando No menos onze Eu e você Ficamos preocupadíssimos E manifestamos Nossa preocupação Através de Dizeres De que estávamos preocupados Com certeza E isso se deve ao fato Da gente Como a gente acompanha A gente analisa futebol Há muito tempo A gente sabia Analisa com profundidade Daniel Analisamos com profundidade Fundamental ser dito isso aqui Fundamental Serginho Muito bem observado A gente sabe Que aqueles jogadores Que lá estavam Não estavam habituados A atuar no menos onze Que é um esquema tático Um posteamento tático Muito ousado Muito ousado Para essa seleção brasileira Jogadores muito jovens Para jogar nesse esquema Com certeza Inclusive até da Fred Que ele Não dá nem para falar Que ele jogou mal Nesse novo esquema Do menos onze Quando ele estava no menos um Porque ele nem aparece Daniel Não dá nem para enxergar Ele em campo Como é que você vai vaiar O Fred Até para vaiar é difícil Porque ele não pega na bola Você vai vaiar como Tem que esperar Ele bater no lateral Para você vaiar ele E mesmo assim Às vezes você vai vaiar Ele já tocou a bola Aí você não vai vaiar Outro jogador Também você não vai Cometer uma injustiça Justamente por isso Considerei ontem O Fred o melhor atleta Do Brasil em campo Justamente por essa Facilidade Essa velocidade Que ele tem Se livrar da bola Se livrar do lance A ponto de não conseguir Ser vaiado Com certeza Foi o que errou mesmo Sem dúvida nenhuma Agora Daniel Uma coisa que eu até entendi Foi a sentada Do menino Bernard Esse menino Bernard Que inclusive na hora do hino Pediu para ficar Na frente da criança Que entra com ele Porque senão Ele não ia aparecer Na hora do hino Agora eu não entendi Por que a seleção Voltou para o segundo tempo Daniel Por que não ficou No primeiro tempo Direto ali No vestiário E dali foi embora Terminava 5 a 0 Não tomava essa goleada Sem dúvida Serginho Eu acho que a única Instrução tática Que faria sentido O Filipão fazer Nesse intervalo Seria Não vamos Vamos voltar Vamos ficar aqui E a equipe Permanecendo Recusa no vestiário Talvez com algum tempo Algumas horas Talvez alguns dias Os torcedores Se esquecessem Que a equipe Estava no vestiário E decidisse voltar Para casa Assim como a equipe Da Alemanha E aí com o apagar As luzes A seleção brasileira Poderia entrar no seu ônibus E voltar Para onde quer que seja Com certeza É uma ideia brilhante Infelizmente Não temos você Como técnico Da nossa seleção Infelizmente Infelizmente Ninguém me consulta Nessas horas E outra coisa Que me estranhou Muito nessa transmissão Nessa Copa do Mundo Serginho É que O andar O locomover Do ônibus Da seleção brasileira Tinha grande destaque No artichário esportivo Esqueceram do futebol Esqueceram do jibre Esqueceram do gol Do chute a gol Do desarme E passaram A dar uma importância Descabida A movimentação Do ônibus Da seleção Como se isso fosse Uma grande atração Televisiva e esportiva Uma movimentação Que já é conhecida Que já sabe Onde é o estádio Já sabe onde é o hotel O que vai acontecer Com aquele ônibus Inclusive contando Com narração Eu vi algumas matérias Acompanhando o ônibus Com o locutor Narrando Parou no sinal Deu a seta Entrou errado Serginho Agora temos uma disputa Do terceiro lugar No sábado Eu nem ia nesse terceiro lugar Eu mandava lá O rapaz da seleção Aquela senhora A Maria Marim Mandava a Maria Marim Lá buscar a medalha Porque ele tem experiência Isso em coleta de medalha É, já pega logo Leva aquele saquinho Que usa pra pegar bombom Em festa E já bota na bolsa E leva a medalha De quarto lugar O Brasil não precisa nem a campo Olhando pelo lado positivo De uma forma geral Serginho acredito Que o grande ponto positivo Dessa partida Foi a equipe da Alemanha E o ponto negativo Foi o Brasil O time todo do Brasil Mas finalmente eu diria isso Mas podemos também Analisar mais a fundo Os grandes benefícios Desse desastre horrível Pois é Daniel Um por exemplo Que podia ser muito pior E eu tenho certeza Que foi muito mais triste Foi pro cara Que pagou 20 mil reais Pra ir pra essa partida Esse cara com certeza Tá deprimido E outro grande Grande benefício Dessa derrota do Brasil Foi que Foi cumprida a promessa De que essa competição Iria apagar de vez Na nossa história O vexame da Copa de 50 Substituindo por um vexame Ainda maior Isso eles não disseram Que ia ser dessa maneira Mas mesmo assim Se mostrou eficaz Um grande planejamento Grande estratégia Dos organizadores Dessa competição Com certeza E digo mais Poderia ser pior Porque podia ser Pra Argentina E na final E no Maracanã Não só digo mais Como vou além Serginho Eu acho que A camisa da Alemanha Foi uma ideia muito legal Muito bem bolada Que é uma camisa Que se assemelha muito A camisa do Esporte Clube Do Recife Eu achei que era uma camisa Do Vitória Pelo menos na próxima Copa Vai ter eliminatórias Meu querido Daniel Porque a gente já pode perder Logo de cara Não precisa nem ir pra Copa Já pode ser eliminado Logo das eliminatórias Da Copa Já tem essa chance De evitar o vexame Talvez o vexame Não vai nem pra fase de grupo Já fica em casa direto Não gasta esse dinheiro todo A gente não precisa nem Ficar vendo televisão E um outro grande ponto positivo Dessa derrota É que ela possibilita A resolução de todos Os problemas sociais Que nós temos nesse país Porque a Copa do Mundo Como foi apontado Em redes sociais Era um grande entrave Na resolução de problemas Do nosso país E agora Com a eliminação Desse obstáculo Nós poderemos conquistar Essa melhoria De uma forma geral Para a nossa população Com certeza Inclusive estou aguardando A revolução aí Para poder ajeitar a minha casa Agora outra coisa boa Que eu quero destacar É que o Brasil agora Estabeleceu um patamar Muito tranquilo Em relação A uma atuação Desastrosa da seleção brasileira Acho que agora Qualquer seleção brasileira Que venha depois dessa Vai poder jogar Com muita tranquilidade Porque dificilmente Vai passar por um vexame Ou é esse Queria fazer um último destaque Daniel Em relação a esse ponto positivo Pelo menos agora Vai parar Todas aquelas campanhas E propaganda Com aquele pessoal Cantando aquelas músicas Não sei nem o que eu vou dizer Em relação a aquelas músicas Pelo menos agora vai parar isso A gente não vai precisar Vamos voltar só aqueles anúncios De banco Com criança Com pessoa feliz É aqueles comerciais Suas crianças Pedindo para o Brasil Jogar para elas Moleque Ninguém vai jogar para você Não moleque Que propaganda Sem cabimento Nunca viu o Brasil ser campeão E continua sem ver E digo mais Antes de ser nascido A gente era campeão O que mostra Que você se prejudica A seleção brasileira Chora Brasil Esse quadro Chora Brasil É um quadro Que se dedica A leitura de mensagens Deprimentes Que recebemos Através das redes sociais E vamos começar Com a mais deprimente De todas Do poeta depressivo Davi Benicá Ele diz o seguinte Serginho Isso não existe Se eu vir alguém Falando da superioridade Da Alemanha Como fator determinante Para um placar desse Não farei nada Mas vai tomar no cu Mesmo assim Os que acharem Que a Alemanha Tem time para meter 5x0 em 30 minutos Porque nenhum time Tem time para meter 5x0 em 30 minutos Essa porra foi uma doideira Acontece Tipo quando eu ganhei No bingo Quatro vezes na mesma noite Não era sorte Era doideira apenas Davi Benicá Belíssimo poema Desse grande poeta Daniel Fico feliz De você ter trazido Cultura para dentro Desse programa Mostrando Que é um programa Que além de futebol Traz o melhor Da cultura brasileira Para Igual aquela mesa redonda Que tem a Maitê Proença A outra mensagem De Brauro Lima Esse jogo Pareceu Copa do Brasil Naqueles jogos Onde a Alemanha É o time da série A E o Brasil É um time do Espírito Santo Eu como Natural do Espírito Santo Sou a mensagem Que me tocou Que me deprimiu De uma forma muito especial Que eu jamais imaginei Que veria a seleção Comparada a uma equipe Do Espírito Santo Eu que Via na seleção brasileira Uma grande Válvula de escape Ao futebol capixaba Que eu era obrigado A acompanhar Na minha infância Na minha adolescência E a seleção brasileira Era o momento Onde eu me sentia Parte de um futebol vencedor Que eu não conseguia Encontrar na minha cidade Do meu estado E agora eu vejo A minha seleção Comparada ao futebol Do Espírito Santo E com toda a razão Com toda a visão De Braulio Lima Fico deprimido Por você Bianca e Zusa Mandam conjuntamente Uma mensagem Dizendo O grande erro Foi ganhar da Colômbia Você concordava com isso Né Serginho Com certeza Eu fui contra Essa vitória do Brasil Dos poucos jornalistas Que tinham visualizado O mal que essa vitória Fez pro Brasil Botando a gente Na semifinal Um lugar onde Tá todo mundo Prestando muito mais atenção Você realmente Teve visão Serginho Você ainda que Na sua inocência No seu erro Na sua loucura Na sua Caráter Falta de capacidade De raciocínio lógico Você conseguiu visualizar Uma coisa correta Ainda que Por um caminho Torto Do seu psicológico Despedaçado Através dos problemas Que você teve Durante toda a sua vida E que você não teve Condições de solucionar Realmente a vitória do Brasil Sobre a seleção da Colômbia Pavimentou o caminho Para esse Esse vexame Sobre a Contra a Alemanha Fico triste só Daniel Que no programa Que falamos em relação A isso da Colômbia Você tenha tirado isso Da edição final Daniel Não fazia sentido nenhum Ou seja Tem alguma coisa Que eu falo no programa E você Tem que contar comigo É que Todos temos direito A opinião Desde que não seja Uma opinião Patética Como as que você Apresenta às vezes E eu sou obrigado A dizer para o editor Tirar Mas essa opinião Era uma opinião verdadeira E hoje poderíamos Falar muito bem Ela estaria enaltecendo O programa Porque ela teria Enriquecido o programa Mas ela só se demonstrou Verdadeira Depois de um desenrolar Improvável dos acontecimentos Que ninguém poderia prever Que foi esse da Alemanha Você não pode me culpar Porque eu não consegui visualizar Um tipo de acontecimento desse Eu tive amigos colombianos Que eu pedi para eles Assistirem o programa Para eles verem Inclusive que eu ia falar isso E eles foram atrás de mim Depois porque viram Que eu não tinha acontecido Nada disso É porque você não teve Domínio do seu algo suficiente Para não encarar o programa Como um grande espetáculo Da sua pessoa em particular Sergipe Porque eu estou notando Que isso está acontecendo E isso faz mal Uma vítima disso é você Nós vimos em campo isso hoje Um monte de jogador De cabelinho, brinquinho E tatuagenzinha Fazendo carinha de propaganda Do Banco Itaú em campo Jogando para a câmera O que aconteceu com esse time Sergipe? Perdeu E derrota é bom ou é ruim? É ruim Muito bem Vamos ler mais uma mensagem aqui Espero que esse assunto Esteja superado Um rapaz que diz Um rapaz não identificado Não identificado Espero que esse rapaz Quando ele Se em algum momento Ele vira esse programa E ele ouvir isso Que a gente vai acabar de dizer Isso foi você que escreveu Meu querido rapaz E você se manifeste E lute Pela autoria Das coisas que você escreve Fiquei com medo De abrir a geladeira E ter um gol da Alemanha Lento Estamos todos com esse medo Meu querido anônimo Vamos terminando o programa de hoje O fala de cobertura mais triste De nossa curta história no ar Não vai ter porra nenhuma De forte abraço Inclusive uma deselegância Uma frieza da parte do telespectador Do amigo de casa Que pede um forte abraço Na situação dessa Acabou o programa Não vamos abraçar ninguém Nós não somos os jogadores do Brasil Que no final Depois de uma humilhação Que eles fizeram Todo mundo passar Até porque A gente gastou esse dinheiro Todo agora Para uns outros caras Levantar essa taça aí Acabou Não tem forte abraço Isso é um forte abraço Amiguinho lá Se quiser se inscrever no canal Se inscreve Se não quiser Se inscreve em nada Tchau Acabou o programa Essa toalha é minha Tchau